Música O meu projeto é o Mar Sul, que é o Museu de Arqueologia do Rio Grande do Sul e ele está situado em Itacoara e ele está fechado desde 2008 e ele iniciou em 1966 e com isso não teve mais verba do governo então ele está fechado desde 2008 e é uma pena para o local, porque é um lugar muito bonito e até eu fui, quando eu era nova, eu fui visitar esse museu com o colégio então está fechado desde 2008, então eu resolvi partir disso para começar a projetar um novo Como que eu escolhi esse recorte? Começa desde pesquisas, eu fui até lá, falei com o diretor do museu vi toda a logística, fiz todo um plano de programa, como que funciona o museu eu levei para o diretor, falei com ele, ele viu, funciona, não funciona, muda isso aqui então tem um trabalho bem forte de como é que funciona, porque tem que funcionar Música Já participei de outras bancas aqui mesmo na instituição e algumas outras também e a maioria dos cursos de arquitetura adota essa formalização de banca com um membro externo, dois internos que é justamente para verificar esse desempenho final do aluno, num trabalho de conclusão e de certa forma atestar que ele está preparado para enfrentar o mercado de trabalho e aí esse aluno sai com esse aval desses três membros para sua atuação no mercado a faculdade inteira de arquitetura é completamente diferente dos outros cursos, né porque a gente tem nove projetos, então a gente está acostumado a fazer isso se fosse fazer uma pesquisa que nem de engenharia civil, ai, sei lá, fazer uma pesquisa sobre algum material para nós seria estranho, para nós o normal é fazer um projeto é isso que a gente vai fazer o resto da nossa vida, né Música